Ah, basicamente, já mais perto do fim da Assembleia, vai lá um gajo falar, um tipo novo, devia ser pai da nossa idade, sei lá, não era mais velho. O gajo impenetrável, fez o discurso todo a olhar cara a cara com o Vieira, mas com os tomates mesmo gigantes. Pá, e começa, casca numa série de merdas, e depois a determinada altura vira-se para a direção e diz, vocês não nasceram assim. Houve um dia em que vocês gostavam do Benfica e era limpo, não tinha negociatas, não tinha 10% do Mendes, não tinha não sei o quê. Porque, pá, não tinha processos, nem mal achau, nem o caralho, o gajo a dizer esta merda toda, na cara mesmo, na cara, não era na cara, porque, pronto, tinha a distância entre o palanque e a mesa. Mas, olhos nos olhos do Vieira, e o Vieira passa-se dos cornos, levanta-se, mete a mão ao pescoço do gajo, o pessoal todo na bancada, filho da puta de missão e não sei o quê, e o gajo cresce para os sócios todos na bancada. Opa, surreal, uma cena que só viste, só viste mesmo.